Filmos, malda masculina, as velhas grises da cima passando maçãs de banda bonita Tamo junto Se mandou de um papai, se mora a massa e o sota Perfeita eles Não conhece o posto do seu beijo, meu raqueiro Eu tento mais em mim, não sai seu cheiro Me pregui, não sai, eu tentei, eu tentei me ligar Mas eu sei te amar, te amar, copa de açoar Eu de fato esqueci o legal da minha vida, sabendo que andar Queria esquecer esse amor felada puta Que só me matava baixo e baixo e machia Moreira que jogou, majestão nessa maqueira Só penso no seu beijo, só penso no seu ver Queria esquecer esse amor felada puta Que só me matava baixo e baixo e machia Moreira que jogou, majestão nessa maqueira Só penso no seu beijo, só penso no seu ver Mais um show com a qualidade Teivinho gravações, Teivinho gravações O rei dos paredões Eu passei no meu barco e eu sou de calça, missão Eu sou de meu estarado A mulher sempre posto do seu beijo Meu raqueiro Eu tento mais de mim, não sai teu cheiro Me pregui, não sai Eu tentei, eu tentei me ligar Mas eu sei te amar, te amar Tocadinha sua Tentar esquecer de arrancar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta Que só me matava baixo e baixo e machia Moreira que jogou, majestão nessa maqueira Só penso no seu beijo, só penso no seu ver Queria esquecer esse amor felada puta Que só me matava baixo e baixo e machia Moreira que jogou, majestão nessa maqueira Só penso no seu beijo, só penso no seu beijo Puxa, velho É que fecha o faredão, caramba garante Meu parceiro é perdão, só Perfeito tempo Se é sucesso A raia toca Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Dica pra mim Dica pra mim Aonde estás Dica pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Pra que você não me iludisse assim Deivinho Gravações Deivinho Gravações Meu grande amor Sucesso do meu palco Eu te amo aqui M10 Se é sucesso A gente está Meu palco Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tô junto Pode chamar da SD Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sério Você fala mal Mas se você me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga o meu contato Da sua lista Da sua saudade Saber lhe de cor Que sou eu Que sou eu O que só voltar Se meu coração Chama de ver Eu sou o erro O que dá certo A raiva que cê quer É muito perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo Que não canto Mais um show Mais um show Com a qualidade Deivinho Cravações Deivinho Cravações O rei dos paredões Eu sou o erro Eu sou o erro Que dá certo Eu sou o erro É o problema Que eu sou o rei dos paredões Eu sou o erro Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer Por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer Por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca passou E nunca vai passar Bebê Sucesso Léo Médico dos Cabelos Meu patrocinador oficial Puxa, me desce Show Ao vivo aqui na casa Aí para chegar Meu parceiro Delice Que é uma hora Tudo estourado Precisa Não pode ter uma maturada O relógio tá girando Tá girando Tá girando E eu aqui Perdendo tempo Cheiro Meu limite Se não mudar Sua postura Eu vou embora Correndo Já tá pronta Minha mala E não tô levando Nada, nada Que é seu Nada que me deu Eu não vou esquecer O que é som de segundos Até facilitar Pego minhas coisas E eu sumo Eu sumo Decide ali Enquanto eu vou dar uma volta Na cidade Mas pense em mim Pra depois não se arrepender No supermercado Não vai me encontrar Na farmácia Não pedi remédios Pra saudade Sim, gente Enquanto eu vou dar uma volta Na cidade Mas pense em mim Pra depois não se arrepender No supermercado Não vai me encontrar Na farmácia Não pedi remédios Pra saudade Puxa em mim Dez Eu passando Sofa noções Baixando Me beijos Meu amor E saltinho Cede Teve essa vez Os barajos É centro O relógio Tá girando Tá girando Tá girando E eu aqui Perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não mudar Sua postura Eu vou embora Acorrendo Já tá bom Pra minha mala E não tô levantada Nada que encher Nada que me der Eu não vou te esquecer Em questão de segundos Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta Na cidade Mas precibi pra depois Não se arrepender No supermercado Não vai encontrar Na mamácia Não pedi remédio Pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta Na cidade Mas precibi pra depois Não se arrepender No supermercado Não vai encontrar Na mamácia Não pedi remédio Pra saudade Puxa, me desce Puxa, me desce Puxa, me desce Puxa, me desce Só por um instante Só por um instante Só a respiração Desculpa, sei que estou quebrando O nosso choramento Sei que existe outro E seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver Meu sonho de viver a vida Devolva minhas Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias que te são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer Que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada Com a sua partida Mas com o seu dedo Não se tapa o sol Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Devolva meu ar Sem teu carinho Teu mundo fica tão vazio E os dias que te são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Eu que tanto te amei E você não tá nem aí Sempre com os seus amigos Chegou de mim Hoje eu cheguei no povo Na colina da saudade Agora eu tô sofrendo Mas se amanhã você me aguarda Que é você que vai chorar Sai-me embora Anotar Pega o celular pra me ligar E eu só vou recusar E quando bater aquela saudade Mas lembra que eu era de verdade Vai doer Me esquecer E aí vai ver Que não consegue me esquecer Eu que tanto te amei E você não tá nem aí Sempre com os seus amigos Chegou de mim Hoje eu cheguei no povo Na colina da saudade Agora eu tô sofrendo Mas amanhã você me aguarda E é você quem vai chorar Vai me embora pra voltar Pega o celular pra me ligar E eu só vou recusar Ah, 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 ah E quando bater aquela saudade Mas lembra que eu era de verdade Vai doer Me esquecer E quando bater aquela saudade Mas lembra que eu era de verdade Vai doer Vai doer Me esquecer E aí vai ver Que não consegue me esquecer É mais uma, no Vitão Vitão, Vitão Liene Show A Rainha dos Paredões Nas piores sempre estive ao seu lado Quando precisou te dei o meu abraço Até ver você Com outra mulher saindo Achei que me amava Relaxei E espero que um dia Ela encontre outra alguém Que faça com você O que você me fez Aquela que eu me campude Já que no mesmo lugar Que dia me chegou Eu espero Que um dia Pra ir Essa é mais uma, no Vitão Caralhinha de ouro Chava A Rainha dos Paredões A Rainha dos Paredões Sempre estive ao seu lado Quando precisou te dei Vou me alcançar, até ver você com outra mulher saindo Achei que me amava, eu achei Espero que me via, ela encontre outra alguém Que estava com você, o que você me fez Que ela te use, te abuse, enxogue no mesmo lugar Um dia me jogou, eu espero um dia mais Um dia me jogou, eu achei